E o Google trouxe uma atualização muito esperada. Vamos ver agora na próxima reportagem. Novidades quentes no Google. Hoje, estreou uma inteligência artificial no buscador aqui do Brasil. Ela ainda está em fase de testes e busca aproximar as pesquisas online de conversas. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou com o link que está em nosso site, você tem acesso à página. Vamos ver como funciona? Após clicar no link, aparece essa tela em que você habilita a função. Na sequência, vá em Teste um exemplo. Automaticamente, o Google já dá um exemplo para você ver como funciona. A pergunta sugerida foi, por que os cães adoram brincar com bolas de tênis? O próprio Google alerta antes dos resultados que essa é uma tecnologia experimental e que a qualidade das informações pode variar. Depois de dispor os resultados em tópicos, a inteligência artificial apresenta links e perguntas relacionadas. Ao clicar em uma pergunta, o usuário é enviado para uma espécie de chat. Depois, será possível continuar a conversa e fazer novas perguntas. Veja os resultados para a dúvida. Quais são as raças de cães mais brincalhonas? O buscador apresenta uma lista e depois dá um veredito. O dálmata. A ferramenta promete facilitar uma importante etapa do trabalho de pesquisa para que as pessoas entendam um tópico com mais rapidez, descobram novos pontos de vista e realizem tarefas com mais facilidade. Para mais detalhes, acesse nosso site olhardigital.com.br Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos receber agora, ao vivo, Paulo Silvestre de Oliveira Júnior, que é especialista em tecnologia. Vamos lá saber mais detalhes sobre essas novidades. Vamos lá. Paulo Silvestre, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Olá Marisa, boa noite. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre essa mudança que parece ser bastante significativa, não é? Embora ainda esteja nesse período aí de teste. Você vê potencial para esse novo formato que é afetando a internet aqui no Brasil? Conta para a gente. Olha, é inegável que a introdução da IA generativa na busca do Google representa um potencialmente... É potencialmente transformador para entrantes no Brasil. Aliás, não só no Brasil, mas no mundo. A gente vê que esse novo formato tem ali a capacidade não só de simplificar, mas agilizar o acesso à informação, entregando ali respostas mais diretas, contextuais, às perguntas do usuário. É como se, de repente, nós tivéssemos ali um assistente pessoal extremamente bem informado ao nosso alcance e, a longo prazo, isso pode, sim, mudar não só a forma como nós buscamos informações, mas também ali como a gente interage com o ambiente digital como um todo. Isso significa que os usuários, de maneira geral, eles terão ali uma experiência online muito mais intuitiva, muito mais eficiente, mas, contudo, como isso ainda é um teste, há muito ainda a ser observado e ajustado e o comportamento do usuário diante desse novo recurso, como ele vai interagir e se adaptar a essa facilidade, certamente vai ser decisivo. Mas, sem dúvida, o potencial é muito grande para mudar a internet do Brasil, tendo em vista que ela pode influenciar não só o marketing digital, até a educação, acesso à informação. Agora, antes de falarmos sobre isso melhor, você acredita que essa seja uma resposta clara do Google ao chat GPT, por exemplo? Porque, embora o Google esteja desenvolvendo e tenha ali o BARD, colocar esse tipo de perguntas e respostas no próprio buscador não estaria alterando o próprio produto principal do Google, que é o mecanismo de buscas? Como você vê essa inclusão em comparação, inclusive, ao BARD, que também é uma inteligência generativa? Perfeito, Marisa. Bom, eu acredito que a gente pode encarar e deve encarar essa iniciativa do Google como uma evolução natural diante do surgimento de novas tecnologias de linguagem. O buscador, sendo o carro-chefe, a espinha dorsal da empresa, ela precisa, obviamente, se manter à frente e oferecer o que há de mais avançado para os seus usuários. O BARD, assim como outras tecnologias de ar, são componentes desse ecossistema que vêm se expandindo cada dia mais. Contudo, é no buscador onde o Google encontra a sua essência, o seu grande público, não é mesmo? E, ao meu ver, isso é uma jogada estratégica que reforça o posicionamento do Google no mercado, ao mesmo tempo em que ele responde a uma expectativa e uma necessidade de um público cada vez mais familiarizado com a interface de conversação inteligente. E, ao meu ver, eu vejo isso como uma competição extremamente saudável no âmbito da IA, onde o objetivo final ali é entregar uma experiência de busca cada vez mais rica, personalizada, e, claro, se manter à frente das expectativas de mercado. Agora, Paulo, o Google colocando essas respostas em tópicos no próprio buscador cria uma certa competição, digamos assim, com os conteúdos que estão em sites, não é? Como que fica, na sua opinião, essa questão de direitos, de fonte, de informações? Como que você enxerga isso? Perfeito. O que a gente está observando é que esse movimento do Google é algo extremamente delicado, e isso pode ser visto sob várias perspectivas. Se, por um lado, ali uma clara vantagem para o usuário que recebe as informações condensadas, facilmente acessíveis, por outro lado, a gente não pode ignorar as implicações para o criador de conteúdo. E aí, a capacidade da IA em fornecer cada vez mais respostas concisas, diretas, pode eventualmente reter os usuários dentro da plataforma do Google, o que pode resultar numa redução dos tráfegos para os sites e portais de notícias que dependem dessas visitas, que dependem do tráfego para monetizar, disseminar seus conteúdos, e esse formato eventualmente também pode obscurecer a origem da informação. E o desafio, ao meu ver, ele está entre encontrar o equilíbrio entre a utilidade da IA e o justo crédito ao produtor de conteúdo. E, claro, assegurar a manutenção da qualidade e da confiabilidade das informações que são disponibilizadas. E aí surge uma questão que passa a ser uma preocupação ainda maior, uma preocupação central, que é a qualidade dessas informações. Será que a IA vai ser capaz de discernir e priorizar fontes que são, de fato, confiáveis e bem fundamentadas? E como que ela vai lidar com essas nuances interpretações que muitas vezes exige ali um entendimento humano um pouco mais profundo? Então, essas são algumas questões ali que precisam ser cuidadosamente consideradas para assegurar que a inovação eventualmente não venha comprometer a integridade das informações. Com certeza, essa questão da credibilidade é muito importante e da origem da informação. Agora, uma outra questão também, Paulo, é que o buscador, as buscas, era a galinha de ovos de ouro do Google, com os links patrocinados e tudo mais. Ela também não estaria dando, digamos, um tiro no pé ou ela já está pensando em novas formas de monetização? Bom, eu acredito que o Google tem uma estratégia por trás disso tudo. Eu acho que no momento em que a gente tem a generativa cada vez mais presente no nosso dia a dia, as informações passam a ter um valor ainda mais significativo. Então, penso eu que há uma estratégia muito bem estruturada para garantir que esse produto, que é os links patrocinados e todas as ações que eles desenvolvem de veiculação de sites, enfim, isso certamente acredito eu que se manterá um produto com impacto bastante significativo na receita do Google. Tá certo, bom, acho que é aguardar para ver os próximos passos, tendo em vista que ainda é um teste, mas tenho certeza que não vai ficar só no teste, não é, Paulo? Bom, nós conversamos com Paulo Silvestre de Oliveira Júnior, que é especialista em tecnologia. Paulo Silvestre, muitíssimo obrigada pela sua participação e por essas informações. Eu que agradeço, Marisa, obrigado, boa noite a todos. Boa noite, até uma próxima. Pois é, pessoal, muita discussão mesmo de novos modelos de negócio e você fica sempre por dentro de tudo aqui no Olhar Digital em primeira mão.